No capítulo 6, Visões e Ideias, o autor, ele diz, é importante sonhar, sonhar não é perder tempo, mas a gente tem que enxergar o sonho, o ideal, como um combustível para as nossas atitudes. Meu, não tem problema nenhum você querer mudar de vida e você imaginar daqui a 10, 20 anos, você está desfrutando do melhor com sua família, com seus filhos, com sua esposa, não tem nada de errado disso. Só que você tem que encarar o sonho como uma meta. A gente não pode esquecer da realidade que a gente vive, pô, eu vou tirar uma hora do meu dia para me martirizar com uma possibilidade que não vai sair do papel. Não, cara, então você está pensando o sonho como uma forma errada. Não é crime nenhum sonhar, você tem o direito de sonhar e é o sonho que nos motiva. Grandes figuras da humanidade, como o Steve Jobs, Elon Musk, esses caras sonharam com algo melhor, algo maior. E o que eles fizeram? Eles sonharam atrás. Você pode fazer isso, você pode fazer a mudança na sua vida e no mundo. Então no capítulo 6, o James Allen, ele diz que sonhar não é um problema, desde que você utilize seu sonho como um combustível para que você levante todos os dias e que para você queira ser uma pessoa melhor.